O nome dessa operação é Galopeira, combateu o tráfico internacional de drogas. São 80 policiais federais cumprindo 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Trindade, Rio Verde e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ao longo da investigação, a polícia identificou que esses indivíduos contrabandeavam produtos do Paraguai, cigarros, agrotóxicos e possuíam várias passagens criminais por esses delitos e ampliaram o rol de mercadorias ilícitas contrabandeadas e passaram a traficar para o Brasil produtos químicos controlados provenientes do Paraguai. Inclusive, o transporte dos insumos eram feitas em embalagens de agrotóxico, faziam parte dessa estratégia de defesa dos criminosos do caso dessas prisões em flagrante. Uma associação que está atuando no mercado das commodities agrícolas, que são os grãos, principalmente a soja e o milho. Então, eles estavam atuando principalmente Rio Verde e Tubiara, Goiânia. Ao criar uma empresa chamada Noteira, popularmente a empresa de fachada, utilizando de um laranja, que é uma pessoa que não é de fato o réu proprietário, nem o administrador, eles ocultam os verdadeiros produtores, os verdadeiros envolvidos, os verdadeiros responsáveis pelo pagamento do ICMS. E aí eles acabam incidindo nos crimes de falsidade ideológica, associação criminosa e crimes contra a ordem tributária. Eles vão responder pelos crimes tributários, associação criminosa e falsidade ideológica.